Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros, eu sou o Guilherme e irei conversar com o Caio, meu irmão. Tudo bom, Caio? Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem, tudo bom, mas a gente já estava conversando antes do programa, né? A gente já virou já, né, um reflexo, né? A gente falar tudo bem, tudo bom? Sim, a gente já está aqui no Skype há mais de uma hora, né, Guilherme? É, mas tudo bem, vamos continuar. Tudo bom? Tudo bem, Caio. Legal. Caio, vamos primeiro, vamos iniciar aí o podcast falando de alguns recados, né? A gente teve alguns usuários essa semana, no decorrer da semana, que nos reportaram que estavam tendo aí problemas em postar perguntas na sessão Perguntas e Respostas. Inclusive o Peterson Reis, né, um dos nossos ouvintes assíduos, ele teve a gentileza, a gente gostaria até de agradecer, de reportar que estava tendo aí dificuldade de postar a sua pergunta. Caio, qual é o seu parecer técnico sobre isso? Bom, eu acredito que já é para estar normalizado isso, né? A gente realmente teve uns problemas, mas só ontem e hoje a gente recebeu mais aí de 20, 30 perguntas. Então, eu acredito que já esteja normal. Se alguém tiver tendo, continuar tendo problema, o que eu gostaria de pedir é que limpasse o cache, né, do navegador, para que pegue a última versão, né, atualizada. Ah, excelente, Caio. Então, eu também gostaria de dar um recado para os nossos assinantes, assinantes da área VIP, canadaprabrasileiros.com.br, para acessar, depois desse programa, acessem que tem um áudio extra novo sobre casamento no Canadá. Bastante interessante. Então, a gente recomenda aí mais um conteúdo exclusivo para os assinantes do Canadá para brasileiros. Caio, por fim, antes de a gente entrar num dos assuntos, gostaria de celebrar que o nosso Facebook atingiu 18 mil usuários essa semana. Muito bom, né, Caio? Muito bom, muito bom. Obrigado a quem participa aí da nossa página no Facebook. Inclusive, eu tenho postado diversas fotos muito legais aqui do Canadá. Então, se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, né, curta. Assim que você ouvir o podcast, curta a nossa página no Facebook, que eu já estou postando bastante foto lá. E também vídeos, né? Essa semana entraram alguns vídeos interessantes, né, Caio? Sim, sim. Quais foram os últimos? Foi o seu passeio pela ponte Lionsgate, né, uma ponte belíssima aqui de Vancouver. Sim. E teve mais também o do Halloween, né, que você foi na... Onde vendem, né, artigos de Halloween? Sim, e teve um off, né, que eu coloquei, que não tem a ver com o Canadá, mas é um vídeo que eu acho bastante interessante. Quando eu fui para o Japão esse ano, eu fiz um vídeo do Trem Bala no Japão e eu postei lá no nosso canal do YouTube. Ah, Caio, já que você abriu esse precedente, vamos colocar mais vídeos off. Enfim, vamos colocar aquele vídeo de a gente jogar no futebol? Vamos. Não, agora falando sério, é muito interessante esse vídeo, né? Até recomendo quem estiver nos ouvindo. Não tem nada a ver com o Canadá, mas é muito interessante. Não tem como você não achar legal o vídeo do Trem Bala no Japão, que o Caio fez uma viagem no Trem Bala no Japão há uns meses atrás. Foi esse ano, né, Caio, inclusive? Foi, foi esse ano. Então, de vez em quando eu vou colocar uns vídeos off. Parece que o pessoal gostou, teve muito acesso. A gente já, acho que em dois dias, já mais de mil pessoas assistiram. Então, de vez em quando eu vou postar uns vídeos assim. Então, Caio, vamos lá. Para quem está nos ouvindo, não sei se você está percebendo, a minha voz está sumindo. Então, talvez o programa vai terminar antes do tempo, né, Caio? A gente até antes estava gravando aí, ensaiando, passando o programa e de repente parou, né? A minha voz deu uma trancada. Mas também, vamos seguir, Caio. Então, vamos para o assunto da semana que a gente até recebeu e-mail de ouvintes a respeito do terremoto aqui no Canadá. Teve até ouvintes que viram, acho que em algum site brasileiro, já achou que aqui estava sacudindo tudo, né? Sim. O Bruno Taveira, ele até mandou um e-mail engraçado, Caio. Você gostaria até de ler o início do e-mail dele? Eu leio, sim. Ele escreveu assim, vocês firmam o taco aí. Ele falou assim, estou brincando. Já que vocês tiram um sarro com tudo, chegou a vez do ouvinte agora. Ele falou assim, eu fui dormir às 4h50 da matina aqui em São Paulo e estava ouvindo a rádio aí de Vancouver, quando falaram do terremoto e do alerta de tsunami. E daí ele falou, né, espero que toda a família esteja bem e principalmente que tenham gravado o podcast 26. Espero que todos estejam bem. Até, Caio, você respondeu, com ou sem terremoto vai haver podcast, né? Eu respondi em seguida, porque eu estava trabalhando aqui, né, de madrugada, então eu respondi em seguida para o filho, não, está tudo tranquilo aqui, né? E não se preocupe que com terremoto ou sem terremoto, o podcast vai no ar. Não, é até importante lembrar que eu não senti nada, eu estava assistindo filme aqui, pelo menos aqui onde eu moro, no centro de Vancouver, eu não sentia justamente nada, nenhuma mínima vibração. Então, já vi casos aí de pessoas que sentiram alguma coisa, eu não senti nada, não sei se é porque eu estava tomando cerveja, para mim nada, estava tremendo, cara. Estava tomando cerveja e assistindo boxe, né, adulta livre, né, na TV. A verdade é que o terremoto, brincadeiras à parte, o terremoto foi a 720 quilômetros da região de Vancouver, né, aproximadamente aí 800, se você pegar a região metropolitana de Vancouver, e foi numa ilha que eu nunca, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, é uma ilha que chama Raida, o segundo nome é impronunciável, não saberia ler, e essa ilha fica a somente 48 quilômetros do Alasca, então, se vocês deram uma olhada no mapa, vocês vão ver que a ilha fica mais para os Estados Unidos do que aqui para Vancouver, né. Sim, sim. Eu não senti absolutamente nada, não sei se você sentiu, cara. Não, não. Só tremeu a hora que chegou o e-mail, né, do Bruno, o meu celular tremeu. Então, Bruno, estamos todos bem, né, e aí o Bruno, ele até, ele fala assim, aproveitando o gancho dos desastres naturais, gostaria de saber qual que é a pergunta dele aqui, se existe aí um treinamento, né, com relação, eu vou até ler aqui, aproveitando esse gancho, como o governo trata dessas questões de desastres naturais, né. O que eu sei, até morando aqui, quando eu estudava inglês, geralmente, né, regularmente, existia um treinamento de todo mundo evacuar o prédio pela escada de incêndio, etc. Fora isso, eu não lembro de mais nada, a vida é normal aqui, né. Tem bastante site, né, feito pelo próprio site do governo, com orientações, né, de como você proceder e tal. Então, assim, informação é o que não falta, né. E daí, alguma outra pergunta do Bruno foi, qual que é a regularidade de passagem de furacão, nevasca, e outros desastres, né, desse tipo? E se Vancouver é vulnerável a isso? Bom, em relação ao furacão, a gente teve o furacão essa semana, né, que passou por o Sandy, né, que passou por Toronto, mas que não teve, né, grandes estragos, e o furacão, ele chegou lá em Toronto com... Nem era furacão, não era considerado mais furacão, né. Acho que tava com um vento de 120 km por hora, o que no Brasil a gente tá acostumado com isso, né. E teve, acho que, se eu não me engano, acho que uma pessoa morreu, mas por uma, né, eventualidade, uma fatalidade lá. E, mas, assim, o que a gente pode falar do tempo aqui é que, sim, nevascas, nevascas tem, né, é o Canadá, né. Mas, é, o pessoal aqui, né, o país, né, o Canadá tá acostumado com isso, né. É, é até engraçado, né, quando tava lendo no, né, nos sites americanos, né, ah, o furacão tá 120 km por hora. 120 km por hora, o vento lá em Campinas, onde a gente morava, fazia a curva a 120 km por hora, né, cara. É, é, é. Então, é pra gente que é brasileiro, né, principalmente em Campinas, né, pra quem conhece, né, próximo de São Paulo, que é uma região, é como diz o próprio nome da cidade, né, são Campinas, né, então venta muito, lembra, cara? Venta muito. Sim, é, ventava muito. E eu lembro que já chegou a ventos a 120 km por hora, né. Sim, sim. Provocando alguns estragos, né, derrubando árvores e tal. Então, não foi pra gente, pelo menos, que morou muito tempo em Campinas, e não foi nada de, assim, de assustador o que aconteceu em Toronto, por exemplo. É, não, e também, pelo que, o noticiário, a Globo, deu que 50 pessoas morreram já nos Estados Unidos e Canadá. Mas, na verdade, tinham sido 49 nos Estados Unidos e uma no Canadá, né. Esse que era o número real aí, que uma pessoa, né, havia morrido em Toronto, mas, né, mas, assim, não tem muito, não tem muito disso, né. A gente não tem muitos desastres naturais, né. Inclusive, eu tava pesquisando no próprio site do governo, nos últimos, acho que, 20 anos, é, aproximadamente 200 pessoas morreram de algum tipo de desastre natural, seja avalanche, alguma coisa assim, é, né, furacão. Furacão não tem muito, mas essas tempestades. Então, é um número muito baixo. É irrisório, né, pelo tempo aí, acho que... Sim. Cara, o Adriano Pastri, outro ouvinte de nós, também ficou preocupado, ó. Sim. E aí, ele deu os parabéns, tal, que ele ouve o podcast, e ele já foi uma pergunta semelhante até a anterior que a gente respondeu, é como o governo age em caso de catástrofe. Assim como aconteceu na semana passada, há treinamento para a população, o governo é estruturado para consertar estragos de forma eficaz, eu acho que é, cara, é um assunto interessante até para a gente comentar, né. Sim. Aqui não aconteceu nada, em Vancouver não teve absolutamente nada, né, mas a gente já teve, lembra, em 2006, quando caiu aquela chuva forte em Vancouver? Sim, sim, é. Não, foi no final de 2007, se eu não me engano, foi isso, né, final de 2007, que até derrubou muita árvore no Stanley Park, foi considerado aí, né, a maior destruição, né, por chuva, né, vento, que ocorreu no Stanley Park desde quando o Vancouver existe, né. Inclusive naquele vídeo que eu fiz do Stanley Park, quando eu passo com o carro, eu passo por essa região que foi, né, que as árvores, né, foram derrubadas pelo vento, foi realmente uma coisa muito forte, né. E aí, cara, é uma coisa interessante, na época a gente tinha a TV a cabo, né, e eu fiquei assistindo, né, a cobertura na cidade, né, o que aconteceu e tal, né, e uma coisa que me chamou muito a atenção, que é uma grande diferença para o Brasil, o pessoal, que mora em Norte Vancouver, principalmente, né, que foi bastante afetado, oeste Vancouver, Norte Vancouver, o pessoal, casas boas, né, quem já veio para Vancouver sabe, né, é um bairro muito bom, né. É um bairro, né, média alta, né. A população estava ajudando a arrumar as ruas, a serrar galho de árvore, a remover, né, sujeira, quer dizer, é claro, a administração municipal de Norte Vancouver também estava agindo, né, Mas, em grande parte, o que a gente via nas reportagens, eram os próprios moradores com ferramenta, arrumando, limpando, serrando, né, a árvore, fazendo toda a, né, toda essa, né, Trabalho comunitário, né. Trabalho comunitário, exatamente. Sim, é. Que é diferente do Brasil, né, lembra que a gente morava no Brasil? Caiu uma chuva dessa, mais forte, todo mundo ficava de braços cruzados, esperando a prefeitura, né. É, ligando, né, no call center deles, para ver quando que eles vinham tirar as coisas, né. Então, isso é uma grande diferença, né, então, eu acho que, eu não sei se a gente está exatamente respondendo o que o Adriano desejaria ouvir, né, mas essa é a nossa impressão, né, isso é uma diferença, assim, que a gente percebeu bastante, já faz um tempo, né, que aqui a população, ela gosta, né, o canadense, assim, até como o americano, ele tem aquela oficina na casa dele, né, acho que na garagem, né, Sim, é. se quebra alguma coisa, ele mesmo conserta, né, não precisa chamar, né, contratar alguém para arrumar, né, é muito comum, faz parte da cultura daqui, as pessoas se virarem, né. É, é. É aquele modelo, né, de faça você mesmo, né, que inclusive no Brasil tem algumas, né, empresas, né, eu até esqueci o nome daquela que tinha em Campinas, que você compra as coisas, você monta em casa, né. Leroy Merlin, não? É, 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 eu acho que é. E isso no Canadá e nos Estados Unidos é muito comum, né, não tem essa coisa que tudo que você precisa você chama alguém, você chama o eletricista para fazer, ou você chama, né, uma outra pessoa, ou você chama um pintor para, né, pintar uma parede de um quarto na sua casa, não, aqui as pessoas fazem isso. Eu estava até vendo na internet, Caio, isso daí você pode comprar através dos Estados Unidos. Tem empresas que vendem, assim, geradores de eletricidade, por exemplo, para você ser, né, ser autossuficiente, né, tem muito disso, né, isso faz muito parte da cultura América do Norte, de forma geral, principalmente no interior, né, não, eu não quero depender da eletricidade, né, que a prefeitura me manda, não, eu quero ter aqui, na minha casa, né, ter toda essa assistência, né, eu ser responsável por isso, né. Sim, sim, é muito comum aqui, as pessoas, na garagem deles, tudo, eles, né, eu acho que quem já assistiu o filme, né, americano, sabe como é, sabe o que a gente está falando, né. Sim, Caio, e aí o Adriano, ele pula para uma pergunta que não tem mais a ver, e a gente já está saindo do assunto de, né, de terremoto aí, né, desastres naturais, né, e ele, é uma pergunta mais pessoal dele, ele diz, meu visto americano foi negado por falta de vínculos com o Brasil, provavelmente o visto canadense também será, ele diz, é, ele diz que ainda não aplicou, inclusive, né, então eu devo aguardar um pouco para aplicar novamente, ou devo apenas refazer a solicitação com mais documentos? Bom, a respeito do visto americano, né, e o canadense, é, se você teve visto americano, né, você pode mesmo assim aplicar para o canadense, porque, né, uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas, se você tivesse, né, o visto americano, provavelmente o canadense seria mais fácil, mas isso não significa que você vai ter o visto canadense, é, 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 com a incerteza para o consulado e você adiciona mais documentos, né, é, mas de qualquer forma, o fato dele ter tido o visto americano negado, eu acho que já acende uma luz vermelha, é, sim, não, sem dúvida. e ele tem que ver o que que ele, é, ele vai ter que, é como você disse, ele vai ter que ter uma atenção extra com o visto canadense, né, sim, e se, e até com relação ao visto americano, eu restricaria dizer que se ele quer aplicar novamente, não compensa mandar a mesma aplicação novamente e levar os meus documentos para a entrevista para o visto americano, sim, ele teria que apresentar algo novo, né, esse vínculo com o Brasil, ele teria que ter mais razões para voltar para o Brasil, né, eu não, não, a gente, né, infelizmente, Adriano, a gente não sabe o que que você colocou na sua aplicação, que documentos você apresentou para o, para o rapaz que te entrevistou no consulado americano, né, sim, não dá para a gente dar uma opinião, mas, mas provavelmente você teria que adicionar mais informações para deixar o, né, o entrevistador seguro de que você não vai ficar ilegal nos Estados Unidos. Sim, sim, talvez, uma prova de recurso financeiro maior, né, dos seus pais, por exemplo, se você não, se você não colocou dos seus pais, e eles têm, né, uma renda regular, imposto de renda, sem dúvida nenhuma, talvez seria uma saída. Sim, sim, tá. Então, Caio, vamos aí passar para uma pergunta interessante, que a gente até gosta de falar sobre esse assunto, né, sobre defesa do consumidor. A Juliana Leite, ela mandou essa pergunta, inclusive, para a pergunta de resposta, eu já respondi, né, brevemente, né, por texto, né, mas eu acho que é uma pergunta interessante para a gente comentar aqui no podcast com mais detalhes, né. Sim. Ela diz, não sei, não sei, ela diz, se existe no Canadá, ela pergunta, né, se existe aqui no Canadá algum órgão de defesa do consumidor, tipo, Procon, que tem no Brasil, né, ou algum site de reclamações, como Reclame Aqui, ela está dizendo, estou precisando de uma ajuda para resolver um problema em minha conta de celular, eu acho que pelo menos que entendi, ela está aqui no Canadá. Ela está aqui, inclusive, eu respondi para ela, perguntas e respostas, né, como que ela poderia, né, proceder, mas, bom, você quer começar, Grêmio? É, não, assim, já que você já, né, deu essa ajuda para ela, né, o que a gente gostaria de comentar é que, é engraçado, se a gente diz que aqui não tem Procon, as pessoas vão falar, putz, então, o Canadá tem menos defesa ao consumidor, né, na verdade, é o contrário, na prática, o que a gente vê, que é super tranquilo você comprar coisas aqui no Canadá, né, cara? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que até aconteceu esse ano, já tenho outros exemplos, eu comprei um aspirador, passou mais de seis meses, eu não tinha mais o recibo, eu comprei na Londo Drugs, é uma loja que é muito boa, né, ela realmente respeita o consumidor, das nossas principais lojas aqui do Canadá, comprei, fui lá com o, né, com o aspirador, né, quebrado, eles, eu falei, olha, não tenho mais o recibo, né, eles falaram, não, tudo bem, pegaram, pediram para eu só dar o meu nome e assinar, e falaram assim, pode ir lá na prateleira e pegar um, um outro aspirador, isso é uma, é comum aqui no Canadá, né, cara? É, não é comum perder recibo, né, Guilherme, mas, é, desculpa, cara, é, então, a nossa dica é que se você comprar alguma coisa, guarde o recibo, guarde o recibo, né, e, mas é muito comum sim, você precisar, se eu não me engano, né, Guilherme, não sei se foi com você ou não, que a sua esposa comprou uma bolacha, e a bolacha era ruim, ela inclusive devolveu, e eles aceitaram mesmo com o pacote aberto? Ah, sim, por exemplo, no Safeway, na rede Safeway, né, é, é normal, se você não, ou você comprou uma, um sabor errado, vamos supor, ao invés de ter comprado essa bolacha, comprou uma outra, se equivocou na hora, né, da compra, basta ir lá, todo, todo Safeway tem o atendimento ao consumidor, você vai lá, mostra o recibo, eles na mesma hora te devolvem o dinheiro, e você vai lá e compra o produto certo, aqui não, e, cara, é uma coisa interessante, aqui você não precisa justificar, pelo menos, todas as vezes que eu comprei, na London Drugs, ou na Canadian Tire, outra loja também de muito boa, eu não precisei ficar argumentando, e, né, explicando porque que eu não gostei do produto, na verdade, eles não perguntam absolutamente nada. Não, e uma coisa que inclusive tem na política, da, da forma com que eles trabalham, né, nessas empresas, inclusive está escrito lá, no question, no questions asked, que é, a gente não faz, a gente não pergunta para você, o porquê, basta você vir, e falar que você quer devolver. E é engraçado, cara, e mesmo sete anos aqui, as vezes eu vou com o produto, eu fico pensando o que eu vou falar, e eu lembro, putz, eu não preciso falar nada, é só mostrar o recibo, né, e você colocou, inclusive, você pode colocar o seu cartão de débito, eles retornam o crédito, na sua conta bancária, na mesma hora, ou crédito, ou cartão de crédito, né, na mesma hora, eles retornam o crédito, no seu cartão, então é muito fácil, e inclusive, eu já até, não vou dizer que eu abusei, mas o que eu já fiz foi, é, eu vi uma filmadorinha portátil, bem pequena, né, que você pluga em câmera, só para você ver o filme, né, sim, é, e eu não sabia se era boa, eu fiquei na dúvida, eu falei, ah, vou comprar, se eu não gostar daqui, até 15 dias, eu devolvo, comprei, não gostei, e devolvi, e eu já fiz isso com vários produtos, assim, para ver se era bom, se eu iria gostar, eu comprei, e depois devolvi, é muito cômodo, né, e é engraçado, Caio, que esse estilo aqui do Canadá, eu acho até que incentiva mais as vendas, você compra sem ficar preocupado, né, sim, eu acho que incentiva também as lojas a venderem produtos melhores, né, porque daí eles não vão ter tanto retorno, né, então eles procuram selecionar, às vezes, alguns produtos melhores, né, tem um outro exemplo, Caio, eu vi que no Brasil lançaram uma cafeteira, chama Dolce Gusto, né, custa uma fortuna o Brasil, aqui custa, é, 70 dólares, né, e eu estava em dúvida se era boa ou não, fui lá na Londra Drugs, comprei, tomei todos os cafés que vinha com ela, não gostei, devolvi, é, 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 bem mais, um último exemplo só, essa câmera que eu uso para fazer os vídeos, né, da, aí para o nosso canal do YouTube, ela tinha dado um problema, né, e, daí eu entrei em contato com o pessoal da garantia, né, da empresa, e eles falaram assim, ó, verifica se é a bateria, aí, eu não tinha uma bateria extra, né, então não tinha, eu não sabia se o problema era a bateria ou não, então eu fui numa loja, aqui, né, na Feature Shop, e, e, eu perguntei, eu falei para eles, olha, eles estão me pedindo para eu testar com uma bateria, se tem uma bateria aí, né, que você possa testar, eles nem me perguntaram onde que eu comprei a câmera, eles foram na prateleira, abriram uma, uma, uma embalagem nova de uma bateria, deram para eu testar, e, e, sem perguntar nada, daí o problema não era com a bateria, né, agradeci e tal, né, pedi até desculpa, nada, me senti mal, mas, é, mas eles realmente, né, foram muito atenciosos, em, e, eles nem perguntaram se eu tinha comprado a câmera lá, né, eu tinha comprado a câmera na mesma rede, né, só que eram no centro da cidade, mas eles foram super atenciosos. É, não, inclusive aí, depois você, a empresa trocou a câmera, você pegou uma câmera nova. É, eles mandaram uma câmera nova. E, só para, né, finalizar então, a respeito dessa, dessa pergunta, eu coloquei um link, né, aqui não tem um Procon, não tem esse juiz que aparta a briga, né, aqui, mas tem um, uma, né, uma instituição, organização, que chama Better Business Bureau, que eu, inclusive, coloquei o link lá, nessa resposta, que eu vou colocar, inclusive, o link, nesse post do podcast, que é se você tem alguma reclamação, se você tiver, teve algum problema aqui, você pode entrar em contato com eles. de qualquer forma, aqui, o pessoal, até falando de celular, né, parece que a Juliana está com problema na conta de celular, né, é importante ela ler, antes de conversar com alguém, ler o contrato que ela assinou do celular. Sim. Ver os termos, porque eles vão exatamente nesse ponto a ponto aqui, é bem, né, eles são bem... Eu já tive problema no começo, quando eu cheguei aqui com o celular, e no final das contas, eu vi que o problema era, eu que não tinha lido, né, o contrato inteiro. É, eu não estou dizendo que é o caso da Juliana, mas, geralmente, o problema com o celular aqui, geralmente, é que a hora que você comprou o celular, você não ficou, né, atento, né, aos diversos termos, né, que é difícil, né, casa, você não realmente, é difícil, né, você está comprando o celular, você tem que saber todos os... É, não, mas se ela tem razão, né, no que estiver acontecendo com o celular dela, basta ir na loja da operadora, que eles... Sim, sim. É tranquilo, aqui dá para resolver tudo sem nenhum estresse. Sim. Até para, Juliana, vai tranquila se você ver que você está com a razão, e não vai haver discussão, né, muito, seria muito estranho, né, ao contrário. Sim, aqui é muito tranquilo, aqui no Canadá. Sim, sim. Então, Caio, vamos passar para a senhora Lígia, ela mora, ela é do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, a filha dela está estudando, está fazendo um intercâmbio em Vitória, e ela vai passar o Réveillon aqui, para ela encontrar com a filha, né, e passear, né, conhecer aqui a região. E aí, ela está perguntando aí, se a gente tem dicas de Réveillon em Vancouver, Caio, eu vou passar primeiro para você, que é especialista em Réveillon em Vancouver, depois eu faço o meu comentário. A questão do Réveillon aqui em Vancouver é que ele é bem diferente do Réveillon que a gente tem no Brasil, né, no Brasil enquanto a gente está no verão, né, queima de fogos, tal, aqui em Vancouver a gente está, né, com chuva e tempo frio, então não é aquela mesma, né, animação, uma coisa bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né, é invertido, né, porque aqui na verdade as pessoas realmente, esses grandes eventos, é tudo feito no verão, na época de julho, agosto, mas no final do ano é meio parado, né, Guilherme? É, até a gente lamenta dar essa notícia para a senhora Ligia, né, mas é o ápice, né, o ponto alto de Vancouver é no verão, né, onde acontece muitos festivais, música ao vivo, aqui próximo de casa, no Estrele Parque, tem inclusive cinema à hora livre, tem os fogos do primeiro, um de julho, né, o dia do Canadá, tem os fogos, né, que é a competição de fogos de artifício nas praias aqui, são cinco dias, né, quatro, cinco dias, só de fogos, né, é, com o Canadá Day dá quatro dias, um dia no Canadá Day, mais três dias da competição, né, então, tudo acontece no verão, e o inverno é inversamente, né, é o inverso do Brasil, né, o final do ano aqui é parado, aqui não tem muito, o que a gente vê no Réveillon aí, é um fogo aqui, outro ali, né, é, não, os fogos eles apagam com a chuva, né, mas como, ela, né, ela tá pedindo uma dica, porque ela tá vindo, né, independente de qualquer coisa, né, sim, sim, ela tá pedindo alguma dica, a região da Robson Street, né, a Robson, é, eles fecham a rua, é, e todo mundo passa, né, a meia-noite, é, na rua, e também tem a outra parte, que é a Granville, que também eles fecham aquela parte, e também todo mundo vai pra rua, e eu acho que um dos pontos mais movimentados da passagem do ano, é o cruzamento da Robson com a Granville, em frente, né, aquela loja Future Shop, em frente a, né, a falecida agora Sears, né, tá fechando, é, então aquele lá é o, é o, realmente é o, né, o lugar mais agitado de Vancouver, para o Réveillon, e também, o Réveillon aqui, é, as boates, né, os bares, eles, tem, tem diversos, né, pacotes pra você passar o Réveillon, que é muito comum aqui, devido, as pessoas, elas, devido a chuva, o frio, as pessoas procuram lugares, né, internos, então, é, essa parte de restaurante, bares e boates, é, né, é, muito forte aqui no Réveillon. E aí, uma dica bem legal, é, no dia 1 de janeiro, de manhã, sem formar o horário, né, cada ano acontece num horário, tem o Polar Bear, é, é muito legal, isso é muito bacana, a gente, eu acho que esse ano, cara, essa ideia, eu vou até filmar, né, é, é, é uma competição de quem fica mais tempo dentro do mar, e acontece que a competição ocorre com zero grau de temperatura, cinco graus, né, é, é muito legal, é, muito legal, às vezes você reclama, é, é, até com neve na areia, né, é, então, às vezes o pessoal reclama de estar andando na rua, tá meio frio, vai no Polar Bear, vê que tem gente que vai nadar, e eu já filmei, eu tenho até filmado, sim, gente que conseguiu ficar 40 minutos, né, o cara saiu de lá carregado, ficou 40 minutos dentro do mar, a temperatura próxima de, é, de cinco graus, não lembro, é, é uma competição de quem consegue ficar mais tempo na água, na English Bay, é, em pleno inverno. Agora, eu, né, eu não sei você, Caio, eu que já sou, né, canadense, né, entre aspas, aí, eu vou passar o meu ano novo assistindo uma luta livre, tomando uma Guinness, uma cerveja Guinness. sim, é, a gente vai aproveitar junto, né, então compra mais uma Guinness. Agora tem no Netflix, tem aquelas lutas de, como se chama, UFC, né, sim, então é o meu passaporte, vai ser um bom passatempo, né, vai ser um bom passatempo, né, assistir o UFC e tomar uma cerveja. Sim, é. É tiozão, né, fazer o quê? Tiozão, tiozão total. Então, tá, então a gente deseja aí já, né, uma boa viagem para a senhora Ligia, que ela curta, né, dentro, né, né, do clima daqui de final de ano, bastante Vancouver, e a filha, né, que vai encontrar com a filha. É, então é, é, Ligia, você tem que entrar no clima. É, sim, é. Aqui não tem pular onda, né, não tem como pular onda. Não, não tem nem onda na praia, não tem nem como pular onda, né, se você vai pular onda, vai ficar, vai ficar doente. É, não pular ondas, né, seria a última dica, É, é. Caio, vamos para um e-mail, é, do Orlando. O Orlando é um e-mail curto, do jeito que, né, quem te gosta, podcast, né, que eu não tive que fazer uma edição, ele diz, é verdade que no Canadá não tem assaltos às lojas e a bancos, porque aí ele diz, até achei, né, chocante, né, porque aqui na minha cidade, perto da minha casa, explodiram caixa eletrônico no banco com uma dinamite. Nossa. Ele diz, o estrondo foi enorme, ele tem uma filha, a filha acordou, diz que, né, foi, claro, foi uma situação chata, né, aí ele diz, na minha opinião, isso daí tudo, essa violência no Brasil, né, que eu acho que ele quis dizer, está ligada à desigualdade social, que no Brasil é muito grande e gera essa violência, segundo ele. Então, primeiro, né, a gente gostaria de dizer que aqui, eu nunca vi nenhum assalto à loja, nem a banco, e muito menos explodir, né, cara. o banco não tem nem detector de metal aqui, você entra no banco, você vai direto no caixa, né. É, até, é interessante, isso é uma coisa que eu acostumei tanto que eu já até esqueci, cara. Não existe detector de metal, e muito menos aquele policial com um revólver que fica, né, lembra no Brasil? Tem aquele policial, né, nos bancos, com uma metralhadora atrás de um, né, de uma placa blindada. É verdade, eu tinha esquecido disso, né. Quer dizer, aqui não tem nada disso, o banco é nem um supermercado, né, sem entrar no banco, sem, sem, né, toda essa, essa segurança, né. Não, cara, eu vou até, né, contando o que aconteceu comigo, 10 horas da noite, antes da gente gravar esse podcast, eu fui no banco, imagina, 10 horas da noite, saquei dinheiro naqueles caixas que fica na rua mesmo, não fica nem dentro do banco, fica na esquina, saquei o dinheiro do aluguel e depositei numa outra conta, quer dizer, sem problema algum, né, e eu faço isso todo mês, sabe. É que é muito comum, o caixa eletrônico, ele fica na rua, na calçada, né, não tem aquela, né, aquela casinha com o caixa eletrônico dentro, não, ele fica numa parede na calçada, né, então, você vai lá, tira dinheiro e as pessoas passando do seu lado, né, é muito comum isso. Eu nunca vi assalto, imagina, eu nunca vi assalto, eu não, é realmente, Orlando, aqui no Canadá, é bem diferente do Brasil. Aí, Caio, acho que até um último comentário, o Orlando, ele fala de desigualdade social no Brasil, tá, 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 o problema do Brasil não é desigualdade social, o problema do Brasil, claro, tem, né, mas isso aí sempre vai haver, né, em qualquer país. O problema do Brasil é crime organizado, né, você vê, né, que casos como esse aí, que ele nos relatou, isso daí são quadrilhas organizadas, não tem nada a ver com, porque eles são miseráveis, eles estão revoltados, e estão explodindo o caixa eletrônico, né, ou estão metralhando todo mundo na rua, que nem você vê, metralhando polícia, desigualdade social não faz isso, isso daí é, é crime organizado, né, eu não sei, eu não sei se eu tô ficando já mais velho, né, eu vi esse crescimento do, da violência no Brasil, eu lembro que quando eu era bem criança, não tinha nada disso no Brasil, né, e foi uma escalada, né, as drogas, né, o tráfico de drogas foi tomando conta das cidades, depois tomando conta das cidades do interior, né, de São Paulo, no caso, que a gente morava, né, e com isso é engraçado, né, esse crescimento, eu acho que eu já tinha até comentado no último podcast, esse crescimento da, né, do crime organizado, coincide com a, com a, com esses políticos, né, com o crescimento do PT no governo, o crime organizado do PT, né, é, o crime organizado, né, isso daí tudo é uma coincidência, né, e que cria essa situação hoje em dia, então não tem nada a ver com desigualdade social, isso daí, isso daí é crime organizado, que teria que ser desmantelado, acontece que o crime organizado tá no poder, né, é, teria que explodir Brasília, né, é, teria que explodir Brasília, então é claro, não é o, é, a gente já saiu totalmente do tópico, né, então Caio, vamos para o, é, o e-mail do Daniel Martins, ele diz, olá, bom dia, estou pensando em migrar para o Canadá, mais precisamente para o Quebec, gostaria de saber a faculdade, é, é, quer fazer talvez, acho que faculdade, não é isso, começar, e aí eu não entendi aqui, Caio, acho que, é, é, é logística, logística, namorada em gestão hospitalar, ele ficou sabendo que a área hospitalar tem grandes chances, e, ele pergunta se essa área é útil, é, se a gente pode ajudar, ah, o que a gente pode, né, falar a respeito disso, eu não tenho, eu não sei muito o que falar de, na gestão hospitalar, né, foge totalmente a minha, a minha área, mas a gente sabe que a parte, né, hospitalar, a parte de enfermagem no Canadá, é assim, é uma das áreas, né, em demanda aí, mas você teria que, né, fazer o curso aqui, né, ou fazer toda a, a, a regulamentação, né, da, da profissão, e a parte de tecnologia, como a gente sempre fala, na logística, ele falou tecnólogo em logística, eu acredito também que, deve ter um mercado bom, se der, mercado tecnologia, eu acho que é bom em qualquer lugar do mundo, né. É, Caio, aí ele fala de Quebec, né, é interessante a gente até linkar com a próxima pergunta do João Vitor, nosso assinante VIP, né, É, é por isso que eu não respondi, porque a gente tem a próxima sobre o Quebec, né. É, o Daniel, ele comenta aqui que é pra Quebec, quem acompanha o nosso podcast, já dá até ouvido a gente dizer que não tem mais vantagem, é, alguma de você emigrar pra Quebec, ou fazer pelo processo federal, né. É, vamos deixar só uma coisa clara aqui, quando a gente fala assim, que não tem vantagem, alguma coisa assim, a gente tá falando em termos de migração, das regras, né, porque antes era mais fácil, mas assim, se a pessoa, ela quer ir pra Quebec, o francês, ela se identifica, ela quer morar em uma cidade, que tem uma arquitetura, né, totalmente europeia, aí tudo bem, entendeu, quando a gente, como a gente sempre falou, Quebec é uma cidade maravilhosa, uma das cidades mais bonitas do Canadá, mas normalmente quando a gente fala que Quebec perdeu essa, né, um pouco a corrida aí, é em termos de imigração que a gente fala. sim, sim, mas aí o João Vitor, o nosso outro ouvinte, que inclusive é nosso assinante VIP, né, ele diz a imigração de Quebec, porque ela diz, não, ainda é mais fácil, quer dizer, ela diz que a gente se equivocou, e diz, ainda é mais fácil, não necessita de ter visitado o Canadá, de ter oferta de emprego, nem experiência canadense, além disso, é, ele fala da experiência de trabalho, etc. João Vitor, na verdade, quando a gente disse que não é mais fácil, é em relação ao próprio processo federal. sim, acho que o João Vitor, ele confundiu um pouco com o Canadian Experience, né, que é um outro processo, agora, o processo federal, que vai voltar agora em janeiro, você não precisa, você não precisa ter visitado o Canadá também, você não precisa ter uma oferta de emprego, você não precisa ter uma experiência canadense, né, então a gente compara com o processo federal, que vai voltar agora em janeiro, e a gente vai sim cobrir todas as novidades e tal, né, quando a gente faz essa comparação, é sobre o processo federal, não o Canadian Experience, o Canadian Experience é um outro processo. É, tanto é que eu emigrei através do processo federal, né, até o João Vitor, eu emigrei através do processo federal, mas não foi por Quebec, foi o federal, né, e eu também não precisei de, opa, caiu o microfone aqui, eu falo da minha imigração, eu fico nervoso, né, então, eu quando emigrei, também não precisei de ter experiência, oferta de trabalho, etc., assim como a imigração para Quebec. É, não. Então, é, quando a gente comentou, né, sobre isso, é exatamente comparando a imigração via província de Quebec com a imigração federal, sim, que basicamente são os mesmos critérios. Sim. É que antes, né, acho que até quem está nos ouvindo pegou, né, o bonde aí andando, né, começou a ouvir a gente agora, né, Sim. A gente está comentando isso porque Quebec antes, você podia emigrar sem, sem ter certificado de inglês ou de francês. Sim. Você fazia uma entrevista lá no consulado de Quebec, que nem existe mais, acho que no Rio de Janeiro, né, com aquele francês basicão mesmo, e você era aprovado, a gente, eu já li diversos blogs, e o pessoal falando, ó, o meu francês era bem, né, macabro, macabônico. cheguei lá, falei abajur e eles aprovaram. Era assim, a verdade é essa, não é a nossa opinião, isso daí é lendo o próprio blog, né, de pessoas que emigraram. Mas, infelizmente, essa, né, a mamata de Quebec aí acabou, hoje precisa comprovar língua, o que torna a imigração para Quebec, com os mesmos critérios, que é com a imigração federal, que pausou, né, e vai voltar, possivelmente aí no começo do ano. Sim. Então, viu, João Vitor, espero que a gente não tenha te confundido mais, e tenha descomplicado esse assunto. É, não, e para finalizar, o João Vitor falou assim, estou gostando bastante do VIP, da área de VIP, e ele está focando nessa parte de imigração, nesses novos conteúdos que a gente está colocando, né, mas, mesmo assim, ele falou assim, não me arrependi de comprar, está sendo muito útil, obrigado pelo excelente trabalho. Muito obrigado, João Vitor. Obrigado por também ter enviado esse e-mail, para a gente poder esclarecer, porque se o João Vitor teve essa dúvida, bobear mais gente, né, estava pensando, tendo uma mesma dúvida. É, talvez a gente não tenha explicado direito, porque às vezes a gente começa falando, e, né, a gente se empolga, e vai indo, né. É, vai falando. Então, João Vitor, acho que agora ficou mais bem explicado. Sim, obrigado. Então, vamos para mais um e-mail, a Suzana Forte, ela está aqui em Vancouver, inclusive, já, né, ela tem 26 anos, é web design, assim como você, cara. Está na área. E ela está dizendo que está cinco meses aqui em Vancouver, mas ela está tendo, é problema legal aí, não, problema legal de conseguir emprego, porque ela não tem o visto para trabalhar aqui no Canadá. Sim. Pelo que a gente entendeu, ela tem o visto de estudante, ela coloca aqui visto de estudante, quer dizer, a gente imagina que você tem a Suzana o study permit. É, permissão de estudos. É, a permissão de estudos. A gente estava deduzindo antes de começar esse podcast, né, baseado no que ela escreveu, qual é o que ela tem, se é o seis meses apenas, né, que você pode estudar, ou se é realmente a permissão de estudos. Então, a gente ia ler no e-mail dela inteiro, né, a gente acredita que ela tem realmente a permissão de estudos. E essa permissão de estudos pode, por exemplo, se você tiver no study permit, é só abrir o passaporte, né, dar uma olhada no adesivo que o consulado colou lá, e ver se está escrito study permit. É o study visa, né, e ela tem que ter aquele papel grampeado no passaporte, que é a permissão, que é o study permit. Sim, sim. Então, a gente está partindo desse, né, desse pressuposto que você está com esse visto de estudante. E ela, eu acho que até uma observação, se ela estiver com esse visto, ela pode, por exemplo, estender esse visto para um college, por exemplo, né, acho que talvez seja interessante, a gente não sabe dos planos dela. Ou para um programa de estudo de trabalho, que ela até mencionou, mas ela falou que ela estava tentando, só que ela não conseguiu entrar, porque, pelo nível de inglês que ela tinha. Mas aí, Caio, até, desculpa te interromper, tem programas de estudo de trabalho que não exigem inglês, são programas de estudo de trabalho que você faz a busca pelo estágio. Sim. Eu até diria que, pelo menos na nossa agência, é um dos programas que mais saem, porque a maior parte das pessoas que vêm para o Canadá, ainda não, realmente, assim como a Suzana, ainda não desenvolveram o inglês, né. Sim. Então, Suzana, procure até, acessa a nossa agência, acho que é Canadá, eu não sei se já, o novo endereço já está valendo, Caio, é Canadá para Brasileiros. .com barra intercâmbio. .com barra intercâmbio, né. Sim. Dá uma olhada lá, a gente tem esses pacotes que você não precisa, inclusive, de ter o nível de inglês. Sim. E daí, só continuando, ela falou que agora ela tem o nível de inglês, mas ela não tem mais tempo, porque o programa dura oito meses, e ela só tem seis meses. Então, Suzana, você pode estender o seu visto, a sua permissão de estudos, né, se você se matricular nesse curso agora de oito meses, utiliza os documentos da sua matrícula, né, para estender a sua permissão de estudos. Você pode fazer aqui dentro do Canadá mesmo, você não precisa sair, né. E daí, uma pergunta que ela faz, se ela pode aplicar para o vídeo de trabalho estando no Canadá, e quanto tempo demora? Você pode sim aplicar para o vídeo de trabalho estando no Canadá, mas para isso, você precisa ter uma oferta de emprego, de uma empresa no Canadense, que essa seria a próxima pergunta dela. Então, é só uma oferta de emprego? É, ela precisa ter uma oferta de emprego, é. É só uma oferta de emprego? Só uma oferta de emprego. Precisa ter uma oferta de emprego, para você poder aplicar para esse visto, ele pode demorar aí, quatro meses, em média, quatro, seis meses, né. Esse tempo pode variar um pouco, porque você tem que fazer, né, toda a parte do labor market. Então, mas o que eu recomendo a respeito do vídeo de trabalho, é ouvir o nosso podcast número seis, que a gente fala exatamente desse processo do vídeo de trabalho. Mas você pode sim aplicar estando no Canadá, mas você precisa de uma proposta, de, né, uma oferta de emprego. Tá certo. Então, fica essa dica, se ela, se a Suzana tiver interesse em estender o visto, a gente oferece programas de estudo de trabalho que não exigem o nível de inglês, com, né, com a condição que a busca do estágio, a princípio, fica, né, a cargo do estudante. Embora a gente já teve estudante que depois da etapa de estudo, conseguiu atingir o nível e até adicionou, né, contratou esse serviço extra de busca do trabalho. É, não, sim, e aí você não precisa necessariamente aplicar para um estudo de trabalho de oito meses, você pode aplicar para uns seis meses, para você renovar o seu visto, né, e você ter mais tempo para achar um emprego, aí, para depois aplicar para o vídeo de trabalho, você vai ganhar tempo com isso. Legal, então, Suzana, muito obrigado pelo seu meio, né, boa sorte, qualquer dúvida, continue, né, eu não sei através de qual agência que você veio, mas você está nos procurando, né, é engraçado isso, tem muito aluno que vem através de uma determinada agência, que promete suporte ali, mas acaba tirando a dúvida conosco, né, é bom para a gente, né, é lógico, então, Caio, aí o último e-mail de hoje, é o e-mail da Angela Silveira, ela disse que está para casar, não é isso? Seria, ela está para casar com um canadense? Sim, ela já namora um canadense há quatro anos, e está planejando casar, e ela está um pouco, eu acho que, um pouco perdida a respeito de qual, né, de como proceder aí, com a papelada, que não é simples, né? Sim, ela falou que já está namorando com ele quatro anos, ela já veio duas vezes para cá, ele já foi para o Brasil, desde aí do início do namoro, e ela já falou que já tem certidões, eu não sei qual certidão que ela estava falando, e os formulários, né, o formulário do sponsorship, né, que é para você aplicar, estão sendo preenchidos por ele, falta traduzir e enviar para Brasília, eu não entendi muito o porquê que ela tem que enviar para Brasília, mas daí a pergunta dela é, quando retornar, devo solicitar o visto? Minha dúvida, tenho que enviar todos esses documentos para solicitar o visto? Tem visto específico para casamentos? É, Caio, para ser sincero, eu não entendi direito o caso da Angela, a gente precisava de mais informação, mas de uma forma geral, o ideal, Angela, é você, seu namorado está aqui no Canadá, você vem para cá com turismo, estudante, e casa com ele, né, e aplica para a imigração daqui, do Canadá, e você pode aguardar todo o processo daqui, já junto, né, com o seu namorado, seu marido, o futuro marido. agora relê no e-mail dela, porque a gente já tinha visto esse e-mail, antes da gente começar a gravar o podcast, a gente estava conversando sobre isso, agora a gente discutindo novamente, eu acho que ela está perguntando como é que ela faz para tirar um visto para vir aqui e casar, né, então você teria que ter um visto de, você pode aplicar para um visto de turista, não tem visto de casamento, você teria que aplicar para um visto de turista, e alegar que você está vindo para o seu casamento, e já anexar todos os documentos que vocês têm, onde que vocês vão casar, o que que já foi reservado, seja vestido de noiva, recepção em algum hotel, algum restaurante, tudo que vocês já estejam planejando, aí para o casamento, você anexa na sua documentação, e fala que você está vindo casar. E também uma carta dele, desculpa, Guilherme, e anexar também uma carta do seu namorado, convidando você a vir para cá, falar que isso vai acontecer, entendeu, o casamento, tal, 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 abre o jogo, e fala quais são os planos. Perfeito, eu acho que, só para terminar uma observação, a gente já mora há um tempo aqui, é muito comum você ver brasileira casado com canadense, agora brasileiro, homem casado com mulher canadense, eu acho que eu nunca vi. É, eu acho que eu já vi um ou dois casos, mas realmente o número de brasileiras casados com canadenses, são bem maiores, acho que os canadenses, eles gostam das brasileiras, né, Guilherme? Ah, é, sem dúvida, mas eu fico curioso para entender isso daí, acho que caberia até um estudo aí, pessoal que está fazendo faculdade no Brasil, um estudo aí sociológico, porque que as mulheres brasileiras são mais, né, são mais aventureiras até, de sair do Brasil e casar com canadense, os homens são mais, acho que ligados à mamãe que está no Brasil, hein, Caio, acho que é isso, hein. É, pode ser, né, Guilherme? Vai ter gente aí reclamando, Guilherme? É, a mama, sabe a mama no Brasil? Tem gente que vai mandar mensagem para o Procon, Guilherme? Ó, não mandando para mim e-mail de reclamação, manda para o Caio, né, qual que é o seu e-mail, Caio? Então, Caio, falando ainda de casamento, né, independente de você ser homem, né, ou ser mulher, o que importa é o amor, não é isso, Caio, vamos terminar de forma romântica, né, Romântica, né, com o Skype, com você, né, o que importa é o amor, né, entre os dois, né, Caio, falando de casamento, talvez até interesse a Ângela, né, que já namora há quatro anos, inclusive, tá na hora de casar já, hein, Caio? É, com certeza interessa ela, o próximo, o nosso aviso. Ângela, a gente gravou, é, para os nossos assinantes, você pode também se tornar um assinante nosso, um áudio especial com um texto a respeito de como casar no Canadá, desde a parte burocrática, até dicas de como você casa aqui no Canadá, de uma forma muito econômica, até em comparação ao Brasil, né, então fica essa dica aí, até para casais brasileiros que estão querendo vir para cá e não querem gastar uma fortuna pagando uísque para 30 tios em festa de casamento no Brasil, fica esse áudio, essa dica aí, que é o que a gente, que eu fiz no caso, né, eu não queria fazer uma festa grande no Brasil, gastar um dinheiro que eu, né, imagina, um dinheirão, casei aqui em Vancouver, foi muito bonito, foi muito legal, o Caio foi fotógrafo, inclusive, então mais detalhes no nosso, na nossa área VIP, canadaprabrasileiros.com.br VIP, fica essa, né, essa última dica aí do nosso podcast. É um áudio histórico, o Guilherme, ele deu dicas de vestido de noiva. É, para você ver como eu sou sensível, não é só luta livre e cerveja que eu gosto. você é tão sensível quanto um lutador de UFC, Guilherme. Mas vou dizer para você, Caio, depois que eu casei e tive filho, a minha diversão é assistir o UFC e tomar cerveja. É, super sensível. É que nem um filme que eu vi do Woody Allen, que o cara gostava de pegar um revólver que ele tinha, e num lixão, e ficar dando tiro em ratazana. Ano que vem você vai estar falando isso no podcast, né? Tá bom então, Caio, acho que eu vou começar a treinar tiro no lixão. Então tá, para quem quiser ouvir dicas de casamento, dadas pelo Guilherme, acessa a nossa área VIP, canadapodebrasileiros.com.br Muito obrigado por ouvir mais esse podcast, e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?